Meu Deus, eu não estou acreditando que nós estamos em Nova York Pra passar o ano novo e juntinhas Você acredita nisso? Por que eu não? Mas vamos, eu já tô prontíssima Você ainda vai fazer uma skincare pra passar make? Olha a sua sorte que eu trouxe muitas coisinhas de skincare Mas antes eu vou pentear esse cabelo o seu, cadê minha escova aqui? Tá muito cansada Você tá em Nova York, querida? Tem que ser uma Pentear os cabelos Aproveitada é pra pentear os meus Essa escova é maravilhosa Vem cá Está chovendo Então você tem que colocar uma roupa mais de frio Porque está muito frio lá fora Vestido, meu Deus, eu não sei o que colocar um vestido Olha a chuva Está ficando lindo o seu cabelo Bom, agora que eu já pentei o seu cabelo Eu vou fazer o seu skincare Vou limpar o seu rosto É bom, então Vai escolhendo a sua roupa Eu tenho uma vestida que eu posso te emprestar Deixa eu limpar a sua pele Fazer um skincare Básica, tá? Porque eu não trouxe muitas coisinhas Eu trouxe a minha água, sei lá E um sérum maravilhoso E os meus algodrinhos Então vai ser mais básica mesmo Até porque nós estamos super atrasadas E um sérum maravilhoso Deixa eu pegar aqui Peguei um algodão Olha como esse algodão Tem uma textura incrível Ele é ótimo para fazer skincare Deixa eu parir aqui Vou pôr um pouquinho da água no celular Você gostou da minha roupa? E eu peguei Esse casaco De pelinha Eu tenho muito frio Você deveria colocar uma calça Uma blusa também Mas como você quer pôr vestido Eu posso tentar te ajudar Eu tenho um vestido aqui Que é meio de manga longa Mas ainda assim Eu acho que você vai passar Um pouco de frio Um pouco não muito Vou passar uma água em remicelar No seu rosto Vou limpar Você vai fazer a make? Vou passar um sérum incrível Para você fazer a sua make Aqui E esse jogo é melhor Mas eu também Beleza Didi E Tem Amor 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 Levanta o pescoço Deixa eu ver, tá? Vira aqui no ladinho aqui que eu não limpei O outro Pronto, saiu bem sujinha o algodão Agora, pra você passar a sua maquiagem, vou passar um serum Eu deixo ler pra você a destaca o melhor da sua pele Deixando-a sem imperfeições e com acabamento iluminado Ou seja, tudo que a gente precisa pra virada do ano Eu amo finais de ano Apesar de ficar bem pensativa, mas eu adoro Em Nova York não tem como ficar triste Ó, que bonito Vou passar em você Vou estrear ele em você, pra você ver como você é importante Apesar de ficar bem Olha só Deixa eu passar no seu susto, vem cá Um pinguinho aqui E outro pinguinho aqui Agora tem que espanhar Deixa eu ver Parece bem hidratado Deixa agora eu pegar, você vai querer o vestido? Deixa eu pegar aqui Eu tenho mania de trazer em viagens, minhas roupas tudo em saquinhos Fica mais fácil pra eu achar o look Eu vou te mostrar E você viu o que você acha? Ele é bem bonito Ai meu Deus, será que tá algum? Ah não, não tá não É que ele tem esse babadinho aqui, eu mesmo, pronto Eu não sei, assim não parece que ele é tão bonito Mas eu juro no corpo ele é lindo Ó Ele tem esses brilhos na manga Que nem eu falei, é uma manga, é uma manga Mas não é coberta Então talvez você ainda passe frio Mas já é melhor do que nada Ele é cheio de brilhinho Você pode colocar uma meia calça por baixo E aí você vai querer Nem sei porque eu trouxe ele Mas ó Ainda bem no caso que eu trouxe Pra você conseguir usar Vai querer Então toma Então Vai lá se vestir O que você tá esperando? Eu vou dar uns retoques na minha maquiagem ainda Então você vai logo Porque você ainda precisa passar a maquiagem inteira Se trocar Escolher os sapatos, escolher a bolsa E eu não quero me atrasar E são sem Nova York Pelo amor de Deus Vamos separar uma bota Olha a chuva que tá lá fora Pois é Vai por o sul Uma bota, uma roupa Se maquiar Enquanto você tá aí eu vou Eu vou estocar a minha maquiagem Que eu não sei se eu quero esse batom ainda Ok, vai, 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 vai Tô esperando o que? Xô, 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 xô E aí E aí